Ótima notícia para os cariocas, o prefeito Eduardo Paes sancionou duas leis importantes para os animais no começo deste mês. As duas leis já estão em vigor e a primeira delas foi criada pelo vereador Dr. Marcos Paulo. E consiste no seguinte, quem praticar maus tratos contra animais no município do Rio de Janeiro terá que arcar com todos os gastos, com todas as despesas que este animal tiver com veterinários. Inclusive, se o animal for atendido pelo município, o autor terá que ressarcir também os cofres públicos. E desde o ano passado, 2020, existe uma lei federal, apelidada de Lei Sanção, que diz que quem comete maus tratos a cachorros ou gatos pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. A pena era de 3 meses a 1 ano e sempre dava em cesta básica. A pessoa nunca ia presa. Agora, realmente, a pessoa pode ser presa. E isso no Brasil inteiro. Agora, se for ali no município do Rio de Janeiro, além disso, a pessoa vai ter que pagar também as despesas do animal com veterinários. E se você está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, os telefones para denunciar maus tratos de animais são 1746, que é o da Prefeitura. Existe também um disco de denúncia, que é o 2253-1177. E tem ainda o número da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é o 2202-0066. A segunda lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes é a do SAMUVET, um serviço da Prefeitura que utiliza um carro adaptado para emergências veterinárias que pode ser acionado pelos cidadãos caso haja animais acidentados em vias públicas. Então, isso é importante. Não é para qualquer animal. Não é para um animal que você tem em casa e, de repente, passa mal, você aciona o SAMUVET. Não é isso. É um veículo que vai atender animais que não têm tutores, que foram acidentados em via pública. E o telefone, se você estiver no Rio e flagrar algum animal acidentado em via pública, é o da Prefeitura também 1746. Os animais que forem resgatados pelo SAMUVET serão enviados para o Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Weitzman. Então, é isso. O atendimento móvel de urgência veterinária funcionando já no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e também uma pena aumentada ali no município do Rio para quem comete maus tratos aos animais. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se no canal e, em breve, eu volto. Um grande abraço. Tchau.